Bom dia, Três Lagoas, Enio mais uma vez, Lotérica, Caminha da Sorte 1 e 2. A gente queria começar essa live diferente hoje. Hoje é um dia muito importante e eu tenho boas recordações da minha infância e dos meus professores. Eu queria mandar um grande abraço aos meus mestres de Guatemi, professor de Guatemi, Mato Grosso do Sul. Eu tenho boas lembranças e acho que todo mundo hoje tem uma grande consideração pelas pessoas que a gente é. E lá atrás os professores nos ajudaram muito. Então eu queria desejar aí a todos os professores, da minha família, dos meus grupos, muitos amigos. Então eu desejar a todo mundo, todo mundo aí é um legado difícil, mas que é show de bola. E aqui eu tenho um neto que é professor de 2006 também, que está aqui nos gravando aqui. Parabéns, neto, parabéns que se sintam todos os professores e os amigos, que se sintam abraçados e na paz aí. Que continue essa grande missão de cada um. Pessoal, mas vamos falar de jogo hoje, que hoje é acumulado. E vou começar aqui já falando aqui de uma coisa bacana para segunda-feira. Hoje é sexta-feira, sexta-feira dia 15 e já vou falar sobre segunda-feira. Segunda-feira nós temos aqui a Loto Fácil Final Zero acumulada. Se ela acumular no sábado, para segunda ela vai acumular em 8 milhões. Se ela acumular normal, ela vai acumular em 4 milhões. Então temos garantido 4 milhões e nós vamos fazer o bolão especial dela. Exatamente um bolão com 10 jogos de 17 dezenas para segunda-feira. E aí vamos falar, mas gente, por que eu já falo de segunda-feira? Dá para a gente já falar da Loto Fácil. Mas vamos conversar sobre hoje. Hoje é sexta-feira e hoje está acumulada a quina para 8 milhões e meio. A quina acumulou para hoje em 8 milhões e meio. Então nós fizemos alguns grupos especiais de bolão. Fizemos bolão com 9 dezenas, 2 jogos com 9 dezenas, 34 reais. 3 jogos com 8 dezenas, 25 reais. 10 jogos com 7 dezenas, é um bolão muito top, 20 reais. 3 jogos com 7 dezenas, 10 reais. E 6 jogos com 6 dezenas, 6 reais também. Então tem bolões para todos os bolsos. Começando com 6, com 7, com 8 e com 9 dezenas. Para a gente buscar esse prêmio. Está 8 milhões acumulado para hoje. E para amanhã, pessoal, a Mega Sena acumulou em 10 milhões e meio. 10 milhões e 500 para amanhã. Fizemos um bolão com 8 dezenas e com 7 dezenas. 4 jogos de 7 dezenas, 10 reais. 10 jogos de 7 dezenas, 15 reais. E 3 jogos de 8 dezenas para 25 reais. Pessoal, e amanhã é o seguinte. A gente tem também o atendimento nosso. Vai até as 14 horas na Lotérica Caminho da Sorte 1 e na Lotérica Caminho da Sorte 2. Até meio dia. Eu já comentei dos bolões com vocês. Amanhã também temos milionária. A milionária está acumulada para amanhã também. 1 milhão e 350. Quem gosta de jogar na Federal, milionária para amanhã acumulada, ainda tem algum jogo que eu vou postar na internet também. Já vou postar lá para as pessoas para ver quais os bichos que estão à disposição. A gente teve algumas pessoas procurando aqui alguns bichos específicos, mas tem ainda vários jogos. O rolante dela é 10 reais cada pedaço. Se você comprar a carteira inteira, 100 reais você assume todo o bilhete ali para você fazer. As mídias sociais nossas, pessoal, a gente está migrando algumas coisas nossas para a página da Lotérica. Então, para acompanhar lá as nossas propagandas, acompanhar os acontecimentos, a live, tudo. Está tudo na rede social nossa aí também. Telefone da Lotérica Caminho da Sorte 1 e 2 para você fazer as reservas dos bolões. Mas, Henrique, por que você está falando de reserva, pessoal? Reserva que eu vou poder começar. Já pode fazer a reserva já, tá? Da Mega da Virada. Pode falar, Henrique. Não. O pessoal está perguntando se já está liberado o jogo. Não. O jogo ainda não liberou, né? Porque, assim, a gente já está antecipando. Por quê? Porque a gente já vai fazer... Depois você vai passar o cartaz aí. Inclusive, tem até o Santinho aí. Pode mostrar o Santinho aí. Está candidato, né? Está candidato até dia 31 do 12 a entregarmos 300 milhões para alguém, pessoal. Ou seja, em grupo, ou seja, nos bolões. Pode passar na Lotérica e pegar o Santinho à vontade. Pode pegar o Santinho à vontade. Pode levar e escolher o seu jogo. Mas, às vezes, ele está entregando antecipado. Eu também entregando antecipado. Por quê, pessoal? Para você já escolher o seu jogo. Você vai ter quase 90 dias para você selecionar o bolão que você quer jogar. E aí você já vem aqui, nos avisa. A gente já vai deixar agendado ali. No dia que rodarmos o bolão, vamos te ligar. E você vem aqui e pega o bolão com toda a tranquilidade, com toda a paz que você tiver para fazer, para pegar aqui conosco. E o bolão já vai estar pronto. Possivelmente, a Caixa vai rodar isso a partir do dia 16. Luciano de Souza, Enio. Luciano de Souza, Nova 3 de agosto, falando o seguinte. Parabéns pela ideia do Santinho. Vai vir buscar um, vai levar para casa e vai escolher a Capatrou o melhor jogo. Como é que você tem essa ideia do Santinho, Enio? Essa ideia do Santinho é um cartaz que a gente reduz ele. Ele tem um cartaz também, porque a gente não deixou à disposição ainda. Por quê, pessoal? A gente precisa... Isso é o cartaz. Exato. Que seja oficial pela Caixa. Mais dos jogos que a gente vai fazer, independente da Caixa oficializar, vai ser esses jogos mesmo. Não vai mudar. A gente vai fazer esses jogos. Só que a Caixa ainda não oficializou. O quê? Não oficializou o valor do prêmio e quando começa a poder fazer o jogo. Ótimo. Mas aí tem outro detalhe. O sorteio não muda. Independente de qualquer coisa, o sorteio é dia 31 do 12. Então, não tem problema nenhum. Tá? Telefone para fazer as reservas. Pessoal, tanto para a reserva da Quina, da Mega para amanhã, qualquer joguinho, esse telefone serve para qualquer finalidade, tá? Alguma dúvida que a pessoa tiver também, pode ligar nesse telefone, pode mandar mensagem que a gente responde imediato. 67, da Lotérica e Caminho da Sorte 1. 67, 98471, 8438. E da Lotérica e Caminho da Sorte 2. 67, 98471, 8441. Tá? Pessoal, aí avisar uma informação importante para a próxima semana. Semana que vem agora, já vai começar a Mega Sena. Ela vai começar três vezes. Ela vai mudar. Amanhã corre normal, sábado. Amanhã, dia 16, normal. Agora, para a semana que vem, vai ter três sorteios. Para lá no final, ela dá esse final zero. Nós estamos falando da Mega da Virada. Ela tem que ter o final zero para a gente finalizar ela lá, para dar o prêmio total de três milhões. Então, ela vai ser o sorteio no dia 19, na terça-feira. No dia 21, na quinta. E no sábado, ela volta ao normal. A outra semana, ela já retorna ao normal, sem problema nenhum. Tá? Pessoal, era isso aí, Neto. Beleza? Eu queria só finalizar aí, desejando a todo professor, mais uma vez, parabéns. É uma missão muito bacana. A missão de saber ensinar e compartilhar. Eu acho que é uma das missões mais nobres do mundo. Parabéns a todo. E parabéns a você, Neto. Parabéns a todos os amigos, professores. Um abraço. E aí